A Itália foi no dia 31 de maio em New Haven. Os italianos saíram na frente com o gol de Fábio Capello. A reação brasileira começou na boa jogada de Lula para a finalização de Gil. Lançamento de Rivellino para Gil. O Búfalo ganhou a dividida, entrou na área e fuzilou o goleiro Dino Zoff. O Galinho se livrou do cerco de três agueiras e fez um. Getúlio cruzou para Roberto. Dinamite matou no peito e fechou o placar. Brasil 1.